Se apaixonou vai se atrasar, vai ter o coração fechado Se apaixonou vai se atrasar, vai ter o coração fechado Se você quer, quer ter, novinha eu te convido pra me atretar Então um broca que bebe, aproveita que hoje eu tô de bobeira Se você quer, quer ter, novinha eu te convido pra me atretar Então um broca que bebe, aproveita que hoje eu tô de bobeira Se apaixonou vai se atrasar, faz o coração fechado Se apaixonou vai se atrasar, faz o coração fechado Se apaixonou vai se atrasar, faz o coração fechado Se apaixonou vai se atrasar, faz o coração fechado Se apaixonou vai se atrasar, faz o coração fechado Porra, 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 por Convido pra minha treta, tão brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Se você quer esquecer, não vim aqui Convido pra minha treta, tão brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Se apaixonou, vai se atrasar Fazer o coração fechado, fazer o coração Se apaixonou, vai se atrasar Fazer o coração fechado, fazer o coração Se apaixonou, vai se atrasar Fazer o coração fechado, fazer o coração Se apaixonou, vai se atrasar Fazer o coração fechado, fazer o coração Nós estamos acima de toda e qualquer negatividade Nós estamos acima de toda e qualquer negatividade